E cresce a produção de açúcar no Norte e Nordeste, viu? E esse é o assunto de agora. Até 30 de setembro, então, o total da safra já alcança 16,48 milhões de toneladas, segundo dados, então, da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia. Eu converso, então, agora com o Renato Cunha, que é presidente executivo da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia, Nova Bio. Boa tarde para você, Renato. Bem-vindo. Boa tarde, Simone. Prazer em falar com você, com seus ouvintes. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, viu? Quando, comparado, então, com a safra passada, o volume de cana-de-açúcar processado pelas usinas aí do Norte e Nordeste do país, já supera em quanto? Olha, os números são similares à safra passada, na cadência de produção. Mas eu já estou com números mais atualizados e, no dia 15 de outubro, depois de, obviamente, setembro, a gente já esmagou 21 milhões de toneladas. São números recém-compilados hoje, né? Então, é um número para o Nordeste significativo, equivale mais ou menos a um terço da safra que está em andamento, que é a safra 23-24. O número saindo aí de outubro, Renato, trazendo para a gente agora. As usinas estão priorizando o açúcar? Quanto que está esse crescimento, então, a partir agora de outubro? Olha, a cadência de moagem tem sido favorável, né? O verão, de fato, se instalou aqui e a gente está conseguindo realizar o cronograma previsto, que seria mais ou menos um terço da safra. Tanto é que nós já estamos com a produção de cerca de 850 mil toneladas de açúcar, em cima de um total a ser produzido perto de 2 milhões e 900 mil toneladas. E no etanol já produzimos 971 milhões de litros, de um cronograma que vai atingir 2 bilhões e 300 milhões de litros. Agora, Renato, para a gente contextualizar um pouco em relação à participação reduzida da Índia e no mercado global, o player asiático, então, sofre com o clima. O governo indiano chegou até a zerar exportações de açúcar para garantir o consumo doméstico. Oferta, demanda de açúcar no mundo. Nesse caso, é bom para o Brasil, positivo para o mercado? Olha, o Brasil pretende produzir cerca de 43,9 milhões de toneladas de açúcar. É um player de respeito no mercado internacional, é o maior produtor de açúcar. Na safra atual, a tendência é que as exportações atinjam a mais de 32 milhões de toneladas de açúcar. E, portanto, a gente está ocupando esse espaço. O mais importante é que a Índia, com o advento da produção de etanol lá, fez com que o país equilibrasse mais as suas contas internas, a migração de sua produção para etanol, para açúcar. E acho que eles estão demandando açúcar, o mundo vem demandando o açúcar. E, sem dúvida alguma, alguns fundamentos de mercado, algumas situações na Europa, na Tailândia, na própria Índia, e, sobretudo, algumas situações da formação de estoques, que foi deflagrada logo no início da guerra com a Ucrânia. Agora, Renato, em relação à nossa produção de etanol, você falou um pouco aí, da produção total do etanol norte e nordeste em relação ao outubro, né? Quanto que foi o aumento aí de anidro e também hidratado, para a gente já ir finalizando? Olha, nessa produção atual, nos 971 milhões, quase um bilhão de litros, a safra do norte e nordeste, ela realizou um total de etanol destinado aos automóveis flex, né? Na faixa de 340 milhões de litros de etanol. É o montante da produção destinada ao que a gente chamou hidratado, né? E com mais cerca de 267 milhões de litros de anidro, isso só no nordeste. Porém, quando a gente faz o ponto norte e nordeste, são 517 milhões destinados ao produto anidro, né? Que se mistura a gasolina e cerca de, no volume de hidratado, cerca de 454 milhões. Então, 517 de anidro com 450 de hidratado, totalizando aí 970 milhões de litros, que é mais ou menos um terço da produção. Produção aí, para a gente ir finalizando, essa produção registrada aí por vocês a partir de outubro, se estende para os próximos meses, o ano acabando aí, mas a produção em relação ao volume de cana-de-açúcar processado pelas usinas do norte e nordeste. A partir já do próximo mês, até o fim do ano, segue nesse mesmo rumo? Segue nesse rumo. Nós estamos no início, acumulamos aí cerca de 20, 22% do cronograma. É importante a sua pergunta para que as pessoas se situem que a sazonalidade é diferente do nordeste. Nós estamos, basicamente, no terceiro mês de safra. A safra, o esmagamento de canos, o ciclo produtivo, começa em agosto e vai até março do ano subsequente. Nós estamos em outubro, ainda no caminho aí, faltando ainda cerca de dois terços para o complemento, para complementar a safra como um todo. Um terço para complementar a safra aí. Renato Cunha, presidente executivo da Associação de Produtores de Açúcar, Eternol e Bioenergia, Nova Bio. Muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente, sexta-feira, no nosso AgroTarde. E até uma próxima oportunidade, Renato. Muito obrigado. Prazer, privilégio, bom final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí